Delta não conseguiu se segurar e foi atrás do Kawaki, levando consigo um adversário para capturá-lo. E falando no Kawaki, nesse episódio a gente viu um pouco mais sobre sua história, sua origem. Então vem comigo assistir a análise do episódio 188 de Boruto. O episódio começa mostrando o Kawaki um pouco mais novo. Ele visivelmente está machucado e um pouco desorientado. Porque quando ele chega ao pátio, ele se encontra com o Garou, que parece conhecê-lo e também parece saber tudo o que aconteceu com o Kawaki. Mas o garoto não lembra de nada, não lembra onde está e parece que nem conhece esse cara. O problema é que a única coisa que o Kawaki quer naquele momento é encontrar uma saída para vazar dali para meter o pé. E isso não agrada nem um pouco o Garou. O Kashinkou e o Adjunto do Amado ficam só observando os dois lá de cima. E Garou ameaça dar uma baita costa no Kawaki. E real galera, essa não foi uma boa ideia. Porque o Kawaki ativa o seu karma e acerta uma rajada de poder insana diretamente na cara do Garou. O que acaba destruindo a sua mandíbula. Veja a cena. Agora voltando ao tempo presente, nós vemos Jigen fazendo uma belíssima refeição com direito a um bom vinho e até mesmo acompanhado da Delta. E ela muito inquieta começa a pressioná-lo com algumas perguntas sobre o Kashinkou e está demorando muito para trazer o receptáculo de volta. E o Jigen percebe que ela está um pouco desconfiada com o Kashinkou e mesmo assim, bem calmamente, bem sereno, ele começa a falar o quão competente é o Kashinkou na organização. O Kashinkou fica tão irritada com toda essa situação que ela simplesmente dá uma bicuda e chuta a mesa do Jigen para longe. E com isso vai a sua belíssima refeição, o seu vinhozinho. Mas mesmo assim, Jigen não perde a sua calma, fica ali sereno, tranquilão e diz apenas para você acalmar. Então ele estende sua mão e puxa outra mesa. E ainda diz que ele não acabou a refeição dele. E essa habilidadezinha do Jigen, Braba, puxou a mesa ali e pronto, tranquilão, tudo voltou ao normal. Quem sabe, sabe, né? Só tenho isso para dizer. Relaxa que eu não vou te dar nenhum spoiler do mangá sobre as habilidades dele, fique tranquilo. Mas se você não sabe, se inscreve aqui no canal que nos próximos vídeos com certeza você vai passar a saber. No fim, Jigen libera a Delta de ir até o Kawaki, de ir até onde está o Kashinkou. E isso deixa ela bem animadinha. Só que ele ainda frisa que é a missão ainda do Kashinkou. No máximo é para ela reportar alguma coisa. Amado chega ali e é engraçado que ele questiona a decisão do Jigen de deixar a Delta ir até o Kashinkou. Mas o Jigen simplesmente olha para ele e fala, eu não ligo. Aí ele insiste e diz que também não acha certo os membros da organização fazerem o que bem entende. Aí ele vira de novo e fala, eu já disse, eu não ligo. Antes da Delta ir até o Kashinkou, ela convoca o Garu, que é um membro externo, o que apareceu no início do episódio. E ela diz que é para ele ajudar ela a trazer o receptáculo de volta. E ele adora a ideia, porque é a chance que ele tem para poder talvez ter uma revanche contra o Kawaki. O Boruto quando se aproxima do Kawaki sente uma dor no seu karma. E ele percebe que o próprio Kawaki mesmo desmaiado também sente a mesma dor que ele no seu karma. Isso faz o próprio Kawaki ter uma péssima lembrança do dia em que o Jigen tirou ele dos seus pais. E essa lembrança ruim acaba fazendo ele acordar, né? Liberando uma quantidade de poder assustadoramente alta. Kawaki observa o time 7 e pergunta quem são eles. Então o Kawaki vai lá, explica toda a situação e diz que o Kawaki vai ser levado querendo ou não para a Konoha. Só que até aí tudo bem. O problema é quando o Boruto vai falar alguma coisa e sem querer mostra o seu karma. Porque nesse momento o Kawaki acha que o time 7 são rastreadores da cara. Para piorar ainda mais a situação, a Delta chega no local e fica ali quietinha do lado do Kashinkou de sol observando. Enquanto o Garu já chega pronto para batalhar. E como ele está querendo levar o Kawaki, o Bruno Amaro liga os pontos e percebe que o Kawaki que é o receptáculo que a cara está tanto atrás. E antes que a luta começasse de verdade para valer a linha entre o Garu e o Kawaki, o episódio chega ao fim prometendo muito semana que vem. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na NET. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto